Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todos meus amigos Uma boa terça-feira pra todos aí de trampo, né? Aguardando a hora aqui de serviço Aqui minha murcha no jogo Galera tão aqui pegando o ventinho O galo no frango tic-tac Nosso frango novo aqui também Esse aqui Aí Meu bodezinho top das galáxias Tá com papel pequeno, chega tá deitado sacana Aí ela é repechada Esse outro barbudo top aqui, menina É isso aí, pessoal Aí, ó, vocês querem comprar? Aqui é assim, ó, pra combater rato Aí, ó, tá na expectativa aqui, ó Entendeu? Combater rato tá bem na expectativa E pra combater vagabundo tá aqui ela Aqui, Ara Aqui, minha garota E, ó, pra combater vagabundo aqui, ó Pitbull aqui, ó, só na expectativa Né? É como ela fica aí, ó Hein? Ativa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí